Música Oi, chapau, que o mano vai ser mau Vai te encher de tal-tal, até vai meter dó Sou brasileiro, mas quero esse boleiro Alguma vez darias, bom rei, com esse ar de tal-tal Vai te andar, leva a tropa para o mar E a ideia de eu casar com a tua própria filha Minha sobrinha, ainda é só criancinha Só por crer de mim, pedófilo, fazer Marco-te a brilha E do irmão, não seja tão brigão É um casamento são, garante seu futuro Se eu sei, me amas do coração Como costa-me asseguro Totó, pangar Braçoca, pangar Por que lutar, se nos gostamos tanto Como a família, Espírito Santo? Não tentes tirar-me a croa dos dedos Não te dou os meus brinquedos Só defendo a liberal Constituição Vai rolar luta, irmão Marcha em soldados, Cristo deu para o porto Fogo à terceira, cerque-se o porto Sofrer pela paixão constitucional Lembra um tal tribunal Dois manos, de um mano a mano Até ao fim Como Abel e Caim E aí